Cinco municípios da região das Hortências apresentaram as demandas para a retomada do turismo. Infraestruturas viária e aeroviária são as principais reivindicações. Entre as demandas estão a autorização para que a Infraero assuma os aeroportos regionais de Canela e de Torres, o aumento no número de voos na base aérea de Canoas, a recuperação da RS-235 no trecho que liga Gramado à Canela, da RS-115 e da BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis e da RS-020 entre Rota do Sol e São Francisco de Paula. A aceleração do processo de concessão das rodovias do Polo Gramado também foi outra solicitação apresentada. E nós fizemos um produtivo debate onde eu consigo depender que a grande prioridade do setor certamente é a reativação da malha aérea do Rio Grande do Sul, seja através da rapidez na solução para o Salgado Filho, que é a prioridade máxima, mas também, enquanto isso não acontece, com a ativação do aeroporto de Canela e o aeroporto de Torres, além, claro, do fortalecimento de Caxias do Sul. Todos esses aeroportos vão receber investimentos do governo do estado e, no início da semana que vem, teremos a devolutiva de uma consultoria que nós contratamos, uma consultoria de grande renome nacional e internacional, que vai nos entregar, então, diagnósticos de cada um desses aeroportos. Precisamos saber exatamente o que precisa ser feito para fazer com agilidade. E não descartamos nenhuma possibilidade, nesse sentido, seja através de parceria com a Infraero, o governo federal, iniciativa privada, ou até mesmo através do próprio governo gaúcho, no sentido de escolher a solução, o caminho que vai ser mais rápido colocar em atividade esses aeroportos para melhorar a capacidade de recebimento de voos nessa região. E, além do que, também, a necessidade de uma campanha nacional de promoção do turismo feita pelo governo do estado, que o governador já havia encomendado à nossa Secretaria de Comunicação e que deve ser veiculada nas próximas semanas em rede nacional de televisão, rádio, jornal, internet, para que possamos mostrar aos brasileiros e também às pessoas que moram fora do Brasil o quanto o Rio Grande do Sul está preparado, desde já, para receber turistas e não há essa destruição em todos os lugares do estado. As demandas foram entregues às câmaras técnicas do Conselho do Plano Rio Grande, com foco nas ações nas cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula. Obrigado. Obrigado.